Vou cantar, vou cantar mais uma música, né? Espera, vou deixar as traças aqui, hein? Aqui tá no jeito... Ah, perfeito. Sol. Sol. Eu não pertenço a luz. Não é que vou me amar a luz. Esse tem mais... Ó, quem tá fraudulento! Mas eu sei muito bem a onde estou. Você pode até duvidar. Acho que isso não é amor. Será... Só imaginação. Será que nada vai acontecer Será que é tudo que tem o mal Será que vai conseguir vencer Oh, 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 oh Perderámos a que mostro da nossa própria ligação Serão noites enfeitas, ao esconder na escuridão Ficaremos acordados, imaginando alguma solução Pra que o nosso egoísmo não destrua nosso coração Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em vão Será que vamos conseguir vencer Oh, 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 oh Perderámos a que não quiser vencer Quem é que vai nos fornecer Será que vamos conseguir responder Deus a mais, Deus a mais Eu e você, eu e você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E você vai me entender Pode ficar com mim Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Mas o que isso não é amor Será só imaginação Será que nada vai acontecer Será que nada vai acontecer Será que nada vai acontecer Oh, 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 oh Sua, sua imaginação Olha, Yuto, que aí eu estou cantando Não, os caras estão na praia